Boa noite a todos, meus amigos aí, tá? Eu iniciei no Jiu-Jitsu em 1968, ali na academia Ivan Batista, em Santa Miranda, e o Ivan Batista era como se fosse o grande mestre Fada. Foi lá nessa academia do Ivan Batista que eu conheci o grande mestre Fada. E o Xandu, ele na ocasião segurava Bento Ribeiro, o grande mestre Fada trabalhava como fiel do carro do Porto, e não podia estar direto na academia, onde o Xandu foi a mão na roda para o grande mestre Fada. E o mestre Fada sempre visitava os seus professores às academias, como a Academia de Munir Salomão, a Academia do Mestre Jonas, a Academia do Ivan Batista, onde eu estava, e ele tinha, assim, um laço muito, muito imenso de visitar sempre, sempre, sempre. Visitava a todos, né? É o Mestre Jonas, o Debrando, é o Jacê, a Derbal Baptista, Rezende, Itaboraí. Esses são os mestres que ele fez logo no começo. Mas ele, frequentemente, sempre, sempre ia muito para Ivan Batista. Já foi onde eu conheci o grande mestre Fada. E, de 1968 para cá, peguei muita intimidade com o grande mestre, e chegava até mesmo a sair com ele para visitar as academias, juntamente com um professor também, que se chamava Ovidio de Oliveira, um grande atleta chamado Ovidio de Oliveira, que depois, posteriormente, eu gostaria de falar de Ivan Batista e Ovidio Dias de Oliveira. Ovidio Dias de Oliveira tinha essa academia junto com Ivan Batista em Rocha Miranda. E o grande mestre sempre lá, sempre lá, sempre ali. Então, comecei em 1968 com Ivan Batista. Mais alguma pergunta? Legal, mestre. Interessante. Agora, mestre, eu já queria colocar uma pergunta aí, que eu tenho certeza que vai esquentar os ânimos aí. Eu tenho certeza. Hoje, o Renan já está dando risada ali, que eu já estou vendo ali. O que acontece? Hoje, os seguidores do Jiu-Jitsu Fada, vou falar de forma bem suscita aqui, existe uma grande quantidade de mestres e professores que são originários dos seguidores do mestre Fada. E, como todo grande grupo, existem aí algumas diferenças entre alguns grupos e existe hoje uma segmentação de alguns grupos que acabaram se identificando mais com alguns mestres. Enfim, uma divisão entre os seguidores do mestre Fada. Então, existe hoje, aparentemente... Eu estou falando pela impressão que eu tive até em 2014, que eu tive aí no encontro de mestres. Eu fui, tive na academia lá de Bento Ribeiro, ano passado, fazendo entrevistas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários mestres e eu tive essa impressão, ficou muito clara para mim, que tem essa divisão. Quem foram, na verdade... Então, eu queria que o senhor pudesse listar os primeiros professores que foram graduados pelo mestre Fada. Quem foram? Olha só. Eu tenho até uma foto aqui. Porque, na verdade, a academia não começou em 1950. Em 1950 foi inaugurado naquele prédio de Bento Ribeiro. E, já em 1947, já existia esse grupo do grande mestre Fada. E, segundo conta o mestre Fada e contava o mestre Xandu, começou lá na casa do mestre Xandu, em uma ruazinha de trás desse prédio. E até o... Se não me engano, é a Rua Papari, se não me engano, não é isso? Isso, isso. Ali atrás, perto do Cedolfreitas ali. O Renan pegou essa foto. Aí, esse pessoal, eles pegam a foto e mostram. Aí, pela foto, eu identifico a data. Eu identifico a data. Por quê? Devido às faixas, à fisionomia daqueles mestres da época, tudo. E ouvindo e ouvindo, eu sendo estudioso do jiu-jitsu, não só em combate, em lutas, em treinamentos, mas eu ouvia muita história. Tem um mestre de Joilson que fala assim, pô, você parece até uma moça, tem um diário aí. Tu luta, bota um diário. Tu luta, escreve num papel. Tu luta, escreve... Tudo, tudo quanto é campeonato que tinha com aquelas papeletas, eu arrancava tudo. Até hoje, eu tenho esse vídeo. Então, voltando no mestre Xandu, eu tenho uma foto com o mestre Xandu com uma faixa verde na cintura, o mestre Valdemiro Santos com uma faixa verde na cintura e o mestre Orivaldo com uma faixa verde na cintura. Quer dizer, isso aí por volta de 1947, final já da década de 40. E o primeiro time, eu tenho até um documento assinado onde eu conto a história toda da fada com o nome de cada um que frequentou a fada, que esteve dentro da fada e que foi aluno direto do grande mestre fada, da fada e de Xandu, de Oswaldo Fada de Bento Ribeiro. E aqui tem a assinatura dos mestres assinando embaixo todo esse relatório que eu tenho em várias linhas, os grandes mestres que realmente foram alunos direto do mestre fada, porque existem milhares de mestres, mas são mestres que foram formados por alunos, por faixas pretas e mestres formados pelo grande mestre fada. Então, vamos lá. Na primeira turma do grande mestre fada, nomes que teve notoriedade ali do grande mestre fada, eu já falei aí, o Xandu, o Dioclésio Paulo, Valdemiro Santos, Aderbal Baptista e Orivaldo. Todos esses daí não têm menos de 82 anos de idade. Esse foi o primeiro time. E no primeiro time aqui, no primeiro time, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para não deixar ninguém de fora. Então, no primeiro time foi essa galera aí, inclusive foi essa galera e alguns dessa galera que enfrentou aquele desafio da Grace contra a fada. Vamos perguntar sobre isso já, então. Espera aí, Sandro. Vamos seguir a cronologia aí, porque essa parte é delicada. O mestre, eu só queria fazer uma observação, essa lista que o senhor falou, eu vou dar aqui só uma, acrescentar uma informação seguinte. Eu fiz essa pergunta, mas no sentido de saber quem fazia parte desse primeiro time. Eu acho que o que não resta dúvida, essa história do mestre Xandu, que ele foi o primeiro aluno, lógico, inclusive a primeira academia fada foi na casa dele, então não resta dúvida. Agora, eu também não quero também deixar transparecer que por não ser aluno direto do mestre fada, algum professor seja mais ou menos qualificado, não é nada disso. É que realmente existe hoje um desejo muito grande de muitos professores de estarem ligados diretamente ao mestre fada. Isso é natural, isso é natural. Todo mundo quer estar ligado a um grande mestre, isso aí não é nada demais. mas o que a gente gosta de deixar bem claro é que até por causa da idade, muitos mestres é natural que sejam, na verdade, herdeiros de, são alunos de alunos do mestre fada. O senhor citou aí o mestre Deoclésio Paulo, eu tive inclusive o prazer de convidar ele a estar participando hoje aqui, ele está com 85 anos, ele está com 85 anos. Então, eu falei com o aluno dele, ele, infelizmente, optou por não participar hoje da live, ele foi convidado, mas ele, até por questões pessoais, optou por não participar. Eu quero deixar claro, aproveitar essa deixa aí, todos os outros grupos e outros mestres da linhagem do jiu-jitsu fada, nós estamos abertos a, quem quiser participar, houve um convite formal meu para outros mestres, o mestre Guedes foi um deles, eu convidei, teve outros mestres que nós convidamos também, mas lógico, a gente tem um limite aqui de convidados, então, em outras oportunidades, aqueles que, principalmente os mestres mais antigos, que tiveram interesse de participar de uma live com a gente, é só entrar em contato. Então, dando sequência nas perguntas aí, o senhor citou aí esse desafio com a Academia Grace, esse desafio foi muito importante para mostrar para o Rio de Janeiro que existia a Academia Fada, fala um pouquinho desse desafio aí para a gente, então, mestre. Isso, então, nós vamos lá. Nesse desafio aí da Academia Fada com a Grace, então, alguns partidos, conta a história que foram 20 atletas, 20 atletas, mas ninguém sabe o nome desses 20 atletas, nós sabemos o nome de alguns, e, inclusive, até conversando com o grande mestre Coutinho, que hoje tem aí por volta aí dos seus 83 anos de idade também, que já fez parte aí do segundo time, juntamente aí com o grande mestre Jonas, né? Então, vamos lá. nesse time que eu sei que lutou contra os Grace foram Aderbal Baptista, que é o pai de Hércules Batista, hoje mestre oitavo grau, que é grande mestre Aderbal Baptista, falecido, faleceu com mais de 80 e poucos anos, uns 82, 81. José Guimarães, José Português, o Ninho Turco, Sindoval, Orivaldo, Nilo Gutierrez. Esses aí foram os principais atletas do grande mestre Fada, que participou desse combate. Até quando eu toquei no assunto do mestre Coutinho, tiveram alguns atletas, assim contado pelo grande mestre, em alguma ocasião aí, lá no passado, de que alguns atletas lá de Estiva, da Estiva, Estivador do Carro do Porto, ao qual ele fazia algumas aulas, também dava algumas aulas, e contando aí o grande mestre Coutinho, teve sim a participação de alguns atletas do grande mestre Fada, que era lá do Carro do Porto, ao qual ele era fiel, como eu falei anteriormente. Então, esse é o relato que eu tenho a respeito desse combate de desafio da Fada contra versus a Grace, na década de 50. Mestre, o senhor falou da primeira linhagem dos alunos do grande mestre Fada, citou os nomes, logo após, citou esse combate, falou que essa turma, que foi a primeira turma, foi a qual teve esse confronto com a Academia Grace, do grande mestre Carlos e L. Grace, e a gente sabe que houve vencedores de ambas as partes. O senhor tem os nomes de quem lutou, mas tem alguns nomes do lado de lá e do lado de cá, e quem ganhou qual luta, tem isso um pouco mais avançado, que nunca ouvimos falar de quem lutou com quem, etc. É, correto. Eu aqui, inclusive, nesse relatório que eu tenho, esses nomes que eu citei, eles foram campeões. E a maior parte das vitórias foi da Academia Fada. Mas alguns nomes nós não temos. Nós não temos. E nem o mesmo o grande mestre, ele sempre tranquilão, ele não passava muito a respeito disso aí para que não causasse, assim, de repente, um mal-estar entre entre as duas linhagens, vamos dizer assim. Claro. Então, nós sabemos disso pelo grande mestre Xandu, até mesmo pelo grande mestre do Fada, dos principais atletas que sempre estavam entrando em combate para defender a Academia Fada, essa turma que foi da primeira turma da Academia Fada. Ô, mestre, assim, esse confronto... Ô, Sandro, Sandro... Mas espera só, isso é importante. Esse confronto foi um confronto jiu-jitsu versus jiu-jitsu, certo? Então, digamos assim, se saiu algum vencedor de 10 lutas, de 20 lutas, esse ganhou mais, outro ganhou menos, o que se sabe? Por que aquele que venceu mais, qual era o diferencial? Se o caso foi vocês, qual era o diferencial identificado? Por que vencemos esse confronto? Ô, Sandro, dá licença só um pouquinho. Ô, mestre, dá licença só um pouquinho. Deixa eu me intrometer aqui. É pelo seguinte, mestre, em pesquisas mais recentes, esse desafio que o... A Academia Fada, ela participou de vários desafios com a Academia Grace. Vou falar de forma bem resumida. O primeiro desafio que eu acho que acredito que o senhor deve estar se referindo, ele foi feito em janeiro de 55. Correto. Ele foi feito via jornal, em janeiro de 55. Esse primeiro desafio, já existem os nomes de quem lutou, essas são pesquisas mais recentes, são pesquisas que acabaram de ser feitas, já existem os nomes desses lutadores, e assim, no montante, a Academia Grace saiu vitoriosa. Então, a Academia Grace, ela teve mais vitórias, teve alguns empates, algumas derrotas e algumas vitórias. No montante, a Academia Grace ganhou. agora, é muito importante, eu não vou ficar listando nomes aqui agora, que são vários nomes, acho que não é isso que é relevante agora. Eu acho que cada um tem uma leitura desse fato, eu acho que a leitura que eu tenho desse acontecimento é que o mais importante não é foi quem ganhou, quem perdeu, lógico que isso é importante, isso aí depois a gente passa mais para frente, divulga mais para frente, mas eu acho que o mais importante foi que em 55, a Academia Grace já era uma potência, era uma academia que já era estabelecida na Avenida Rio Branco e a Academia Fada teve uma coragem muito grande de se dispor a enfrentar a Academia Grace. Eu acho que isso, na verdade, é o mais importante desse fato, é a coragem, é a disposição do Oswaldo Fada de se apresentar em desafiar a Academia que era a mais poderosa do Rio de Janeiro em termos de tamanho, que era a Academia Grace da Avenida Rio Branco. Então, eu acho que eu não queria ficar me atendo a esses detalhes, mas quem ganhou de quem, como foi, eu acho que o mais importante realmente é que teve o desafio público, o Hélio Grace aceitou de forma muito respeitosa esse desafio, foi feito, foram feitas as lutas e a Academia Grace no montante ganhou. Eu acho que é isso que, isso são pesquisas mais recentes que tem mais detalhes, por isso que eu quis me intrometer nisso aí, que acho que talvez o mestre não tenha tido acesso ainda a esses novos dados. Mas o mestre, lembra da pergunta que eu fiz? Tem uma questão técnica para ser ressaltada? Por que ganhou? Ganhou por quê? Por sorte? Ou tinha algum diferencial de treinamento? O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Vou responder aí ao Fábio. Nessa questão de quem ganhou quem, por isso que eu não citei quem ganhou quem. Eu citei os principais atletas da Academia Fada, os atletas que tinham mais expressão. Por isso que eu citei o nome, não comentei que fulano ganhou quem, ganhou quem. agora em várias pesquisas, há muitas pesquisas que elas são equivocadas, até mesmo pesquisas de jornais. Eu tenho aqui um livro de um grande mestre, que eu não vou citar o nome, muito, muito importante, ao qual em um combate nos heróis do ringue, nos heróis do ringue, ele coloca um atleta como se fosse da Gracie. E o atleta não era da Gracie, era da Fada. Esse atleta era da Fada, então eu tenho aqui no livro. E eu fiz a questão de fazer uma correção nesse livro. E até uma vez discutindo com o Faixa Preta Novato, ele falou assim, vamos pesquisar. Não, você não tem que pesquisar, você tem que ver com quem viveu aquilo lá. Quem estava lá ou quem passou, foi o grande mestre Fada? Foi o grande mestre Fada. Foi o grande mestre Xandu? Foi o grande mestre Xandu. Porque na revista, até nas revistas aqui de Vale Tudo, que eu tenho, quando nós participamos de eventos, ali saem coisas que não são reais. Não são reais, como o peso, como o nome, quem ganhou quem, quem fez isso, quem fez aquilo. Então, nessas pesquisas de jornais e pesquisa com pessoas que, de repente, querem mudar a história do nosso jiu-jitsu, então, não é uma coisa de bom tom, não é de bom tom essas pesquisas, e sim quem viveu lá. Por isso que eu deixei bem claro aqui que eu passei somente os nomes dos atletas que tiveram mais expressão, nas lutas que tiveram mais expressão. Agora, voltando aí à sua pergunta, o que nós sabemos que foi mais a parte da chave de pé, a homoplata e o estrangulamento. Esses foram os golpes mais usados pela Academia Fada. Bom, bom. Bom saber disso, porque, apesar da história, eu acho que essa plantação técnica de como treinava um, como treinava o outro, e qual era a diferença, porque ambos eram jiu-jitsu, né? E acredito que lá atrás até ambos aprenderam do mesmo, dos mesmos mestres, né? Agora, Sandro, deixa eu pegar um gancho aí que o mestre falou, uma coisa muito interessante. É muito famosa essa parte aí, entre a década de 60, principalmente a década de 60, eu acredito, que o pessoal da Academia Fada tinha a fama de ser, a gente chamou de sapateiro, né? Não sei como é que fala, é de pegar bastante chave de pé, né? Pega a chave de pé e tal, e o pessoal da Academia Gracie não tinha muito esse costume, né? O senhor chegou a viver isso aí mesmo, mestre? Como é que era essa questão da chave de pé aí? Eu sou de 68, né? O que eu vivi foi todo de 68 para frente, até a década de 70, quando o grande mestre Fada, em 79, encerrou as suas atividades lá naquele prédio Bento Ribeiro. Então, vamos lá. O que eu via muito nas competições é que, quando se pegava uma chave de perna ou de pé, todos sabiam, a maioria sabia que era da Fada, né? Então, o pessoal da Zona Sul, eles gritavam muito suburbano, 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 pegou na chave de perna, causava até um constrangimento para determinados atletas, que o pessoal não chamava de sapateiro, sapateiro chamava lá na década de 60. E, quando, na década de 70, o pessoal chamava muito era o seguinte, de suburbano. Suburbano, suburbano, gritava, aquela plateia lá da Zona Sul, gritava, o pessoal chamava o pessoal de suburbano. É isso aí. Entendi. Entendi. Sandro, tem outra pergunta aí, Sandro? Como é que está aí? Tem, tem, mas deixa eu fazer uma... Bom, tem uma pergunta aqui do Paulo, amigo meu, perguntando se os Fada, além de confrontos, tinha um intercâmbio técnico, treinava com os Gracie. Eu estou falando sempre dos Gracie, porque eram esses dois focos de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, certo? A gente sabe que no Brasil todo não eram só os únicos, mas no Rio de Janeiro eram esses dois focos. Então, havia um intercâmbio ou era uma relação assim mais distante? Não, não havia. Não havia, tanto é que eu e o Monsueto e o Joilson, na década, iniciozinho da década de 70, nós íamos muito na escola Gracie para tentar treinar, mas ali na Avenida Rio Branco, num prédio lá, as aulas deles eram mais direcionadas para o pessoal executivo, e era uma salinha, eu cheguei lá várias vezes, e era mais para isso, não tinha esse, que eu saiba, não tinha esse intercâmbio, não. Tinha, sim, o Munir Salomão, Munir Salomão, esse que é o professor do Júlio César, formou o Júlio César da GFT, Júlio César Pereira, grande parceiro, grande irmão, grande mestre, grande mestre, mestre de Júlio César, e o Munir Salomão é que tinha o maior relacionamento com essa família Gracie, né? E o Munir, ele era muito de confiança da família Gracie, do Hélio Gracie, por quê? Porque o Munir, ele arbitrava, ele arbitrou muitas lutas, né? Lá da família Gracie, arbitrava essas lutas, inclusive, até nos desafios do Rose Gracie, está o Munir arbitrando, eu tenho várias fotos do Munir com o Hélio Gracie, um relacionamento muito grande, tinha aqui competições que se chamava Suburbano, Copa Rio, e o Hélio Gracie comparecia, porque eu tenho milhares de fotos, né? O Hélio Gracie sempre estava presente, o Rose Gracie sempre estava presente, eram os dois, na verdade, eu só vi ali os dois, os dois Gracie presentes nas competições realizadas por Munir Salomão, né? ali no Florença, que é Vila Cosmo, depois passou lá para o Melo Tênis Clube, onde tinha os maiores eventos e lotava, só o Munir naquela época, parece uma coisa incrível, ele já levava, entrava com uns 400, 400 e poucos alunos, a Oriente entrava aí com seus 100 e poucos alunos, beirando aí 180, o Melo Tênis Clube também entrava com muita gente, então tinha grandes equipes daquela época e que participava dessas competições que eram realizadas por Munir Salomão, que tinha também como grande parceiro o mestre Carson Gracie, um grande relacionamento com o Carson Gracie também de participar até de competições lá da própria Zona Sul, com seus atletas, né? E o Munir Salomão é que fazia esse intercâmbio aí com os Gracie. Esse desafio dos Gracie versus o Karatê, ele é famoso porque tem os vídeos na internet, é desse desafio que o senhor que está falando que na luta do Hollis Gracie versus um Karateka, né? A qual o árbitro era um do fada. Eu vou explicar um detalhezinho desse desafio do Karatê. Esse desafio do Karatê dá a notoriedade aos Gracie também, aquela fama das Gracie que foi no Olímpico de Copacabana em 1975, se eu não me engano. Essa mesma turma do Karatê, essa mesma turma do Karatê que foi o Karatê Brasil, foi o Karatê Brasil, essa mesma turma desafiou a academia do Ivan Batista lá em Rocha Miranda em 1973. Foram dez lutas, foram dez lutas vencidas pelos atletas do Ivan Batista. Eram faixas azuis, tinham alguns faixas azuis quarto grau e a maioria desses faixas azuis foi que lutaram com as faixas pretas do Karatê Brasil. Então, o que a nação jujiteira não sabe dessa história é que primeiro a academia Ivan Batista, a legião fada, fez esse combate lá na quadra da Ivan Batista e depois, em 1975, foi que o Karatê desafiou os Gracie, onde lutaram todo esse pessoal do Gracie. Eu tive até um aluno do Hélio Gracie, que passou a ser meu aluno em 1981, e ele ainda colocava uma roxa na cintura, chegou lá colocando uma roxa na cintura, foi aluno do Hélio, coisa e tal. Aí, tocando no assunto desse Karatê que teve no combate lá de 1975, ele havia lutado também. quando teve aquele salto, que o pessoal dá aquele salto com a perna cruzada e vem com aquela perna esticada, ele entrou por baixo, capotou o adversário que estava voando e ele caiu de cabeça e machucou a cervical. Então, isso foi contado pelo Hulk, que foi aluno do Hélio Gracie, da família Gracie, do pessoal da família Gracie lá. Então, antes desse desafio do Olímpico de Copacabana, teve o mesmo desafio com a mesma turma ali em 1973, em Rocha Miranda, Academia Ramatista. Fábio, ou você? Legal. Ô, mestre, interessante essa história que o senhor contou aí. Ô, mestre, eu queria agora, como eu falei no começo, hoje a gente está com um tempo super curto, porque tem três convidados, né? Eu queria saber um pouquinho mais do que o senhor está, como é que está o seu trabalho hoje, o que o senhor está tocando aí de projetos novos, o que o senhor está fazendo. Eu posso dar um detalhezinho daquela luta do Valdemar Santana com o Ivan Batista? Lógico, claro, claro. Deve. Isso. Então, aqui na luta do Valdemar Santana com o Ivan Gomes, teve as lutas preliminares que muitos não sabem e às vezes não foi divulgada, porque a luta principal era Valdemar Santana com o Ivan Gomes. Então, teve a luta de Ovid Dias de Oliveira da Fada que venceu ali o Maneco Santana e o Ivan Batista que venceu o Valdo Santana e isso foi realizado no Campo do Bom Sucesso. E também, aqui no Heróis do Ring, como o grande mestre Jona havia mencionado, ali no Heróis do Ring, teve a participação desse primeiro time que era do Aderbal Bapitista, Orivaldo, Nilo Gutierrez também, Vento Tapane, Nilo Gutierrez já falei, José Guimarães, José Português e o mestre Jonas que pode falar se ele já era da Fada ou não, que ele participou, mas, se eu não me engano, ele ainda não era da Fada ou era, ele pode explicar isso depois. E teve também na luta de Carson Grace, que foi no Maracanãzinho, Valdemar Santana versus Carson Grace, teve a vitória de... Isso aí eu posso falar porque eles conversavam bastante, tanto o Pedro Valente quanto o Aderbal Batista. Aderbal Batista, que é o pai de Hérculo Batista, venceu o Pedro Valente da Grace, Orivaldo da Fada venceu Adomildo da Academia Cinelândia e o Nilo Gutierrez Fada venceu Carbono da Avita. Avita. Então, era só isso que eu queria deixar essa turma da Fada que foi do primeiro time, para ver a participação deles nesses combates. Pode falar. Fábio, antes de ele falar da atualidade, fala um pouco dessa segunda turma ou terceira turma para a gente também colocar os nomes importantes. No segundo time da Fada, ele ocorreu na década de 70, na década de 60, que foi esse segundo time. Então, vamos lá. No segundo time da Fada, denominada pelo Fada e pelo Xandu, Equipe Jacarandá, porque ele sempre dava um nome a essas equipes de ponta dele lá. Equipe Jacarandá. Então, vamos lá. José Lopes Coutinho, Ovidio Dias de Oliveira, Ivan Batista, Venta Pane, Hélio Greice, perdão, Hélio Fada, Helinho, fazia parte dessa turma da Fada, Amauri Guarilha, entrou um negocinho aqui, não estou apagando, só um minuto, saiu agora. Amauri Guarilha, Jonas Silva, Demetrio, Roberto Leão, Laurindo, Leão, Aranha, Ildebrando, Medeiros, Osório Dias de Oliveira, como os maiores lutadores dessa época aí, dessa equipe Jacarandá. E tinha também aqueles que foram grandes professores, que era o Itaborai Pereira, Jacê Paulino, Rezende, Munir Salomão. Esse era um time dessa década de 60, correto? Agora vamos para a década de 70, o terceiro time da década de 70. Eu faço parte desse terceiro time, que era liderado por Xandu e o Fada, quando se aposentou em 76, passou a ficar na frente também desse time. E esse time era muito liderado mais pelo Ovidio Dias de Oliveira, que era o... Monsueto fazia parte lá. os mais antigos, vamos pelos mais antigos. Eu, o Jorge Santos, Jorge Cruz, o Elcio, Cati, o Jurandir, Ivan e Carlos Brasil, Adalberto, Laerte Barcelos, Laerte Barcelos, aí veio aí Monsueto, Jô Ilso, mas para esse time veio para o final. Então, esse aí é um grupo que fazia parte da equipe elite da Academia do Mestre Fada Liberado do Ovidio Dias de Oliveira. Legal, mestre. Conforme a gente estava... E depois não teve nenhum time nenhum. Não teve mais nenhum time, tá? A Academia fechou ali o Fada, o nome Fada. Acabou em 1979, né? Terminou e o Fada foi para a Valqueira e abriu a sua academiazinha lá e ali, naquele prédio da Fada. Tem muito mais coisas aí, né? Interessante. Passou a se chamar Centro Cultural Esportivo, ao qual o Monsueto foi promovido a faixa preta em 1977. E aí ele comprou aquilo ali e ficou tocando com o Xandu. Depois, o grande mestre Fada, mais lá na frente, voltou para lá, mas depois ele saiu de novo, que já era Centro Cultural Esportivo e não mais Fada. E o Fada já ficou mais só lá na casa dele com os seus professores e alguns que vieram depois fazer parte dessa turma do Fada, que era, como você citou aí, o mestre Guedes, que eram os principais, o mestre Wilson, que deu uma grande bola quando se juntou no final da década de 90 para dormir, ou se juntou com o grande mestre Fada e passou a dar muita ajuda nos seminários. Teve um grande... Foi de uma grande ajuda para o grande mestre Fada. e o que até nós tocamos no assunto lá e vocês tocaram no nome do grande mestre Guedes, que foi aluno direto formado pelo Aranha, Juventino de Paula, ele foi aluno do Juventino de Paula e depois ele ficou colado e ajudando até mesmo o grande mestre Fada ali na década de 83, ao qual eu dava aula para o mestre Fada, o Marcos Costas e o Jô Wilson e o mestre Guedes também deu essa bola. Depois foi o mestre Mazin dando essa bola para ele também. Aí depois ele voltou ali para o final de 83 para 84 para a antiga Fada, mas já não se chamava mais Fada, que era centro cultural esportivo. Fábio? Muito bem, mestre. Então, voltando à minha outra pergunta lá, como é que estão os seus projetos atuais? O que o senhor anda fazendo? Fala um pouquinho da atualidade agora. Eu faço parte da presidência do CMJJ, que é Conselho Nacional de Mestres, junto com o mestre, grande mestre João. O Renan participa também, é um dos diretores. E faço parte de uma equipe chamada Aliados, que tem aí um mestre que é formado por mim, meu primeiro mestre formado por mim, que foi o Arlanz Maia. Estou ali com o Luciano Pereira, o Laerte Barcelos. Nós temos esse time chamado Aliados. E aqui, atualmente, eu moro, morava em Campo Grande. Tenho lá muita gente. Tudo que começou na Zona Oeste, nessa parte de Campo Grande, depois ali de Santíssimo, até Santa Cruz, e até indo para Angra, quem iniciou todos esses municípios dali para cima, fui eu, lá em Campo Grande. Fui o pioneiro em Campo Grande. Depois, abriram lá o Centro Esportivo e vieram aí Hércules Batista, Julio Zelo Pereira, Barauna, vieram outros e outros e que passaram a fazer parte ali da Zona Oeste de Campo Grande. E hoje eu moro em Itaguaí, resido em Itaguaí, não mais em Campo Grande. Moro aqui e dou aula numa comunidade chamada dali do Sem Terra, perto do Campo Guarapari, onde dou aula de graça, gratuitamente, para criança, para criançada lá, de seis até dezesseis anos e dezessete em diante é pago. Mestre, eu queria fazer uma última pergunta aí, que eu acho que talvez é a mais importante, mas como eu falei no começo da live, hoje é impossível resumir a história do mestre Fada de meio século em uma hora e meia, é impossível. Então, hoje, o que a gente está buscando fazer aqui nessa live é apresentando alguns nomes de forma bem superficial e as pessoas que se interessam mais vão entrar em contato, vão pesquisar. Esse é nosso objetivo hoje. Agora, me fala uma coisa que o senhor falou que realmente passou batido. Talvez uma das marcas não só do Oswaldo Fada, como dos seus descendentes, dos seus seguidores, é essa preocupação, até pela origem, que é do subúrbio, como o senhor mesmo falou, é a preocupação em estar sempre atendendo o pessoal mais carente em trabalhar com projetos sociais. Realmente, isso era aí uma orientação do mestre Fada? Fala um pouquinho dessa questão dos projetos sociais, da preocupação social. Não, o grande mestre Fada fazia esse projeto e, naquela ocasião, ninguém... Eu nunca vi um professor do grande mestre Fada dando aula em projetos naquela ocasião. Nem mesmo eu dava na década de 80. Eu passei a fazer isso por conta própria e eu que fui um dos maiores divulgadores do nome Fada. O Renan é prova disso, a própria dona Isélia, esposa do grande mestre Fada, a própria Rosa, sabe disso, e o irmão também que faleceu, esqueci até o nome dele depois, o Renan lembra. Me parabenizava por estar levando o nome do grande mestre Fada do grande mestre Fada e eu nunca vi projetos. O grande mestre Fada, sim, quando não podia pagar a academia, ele pegava aquele atleta e levava lá para treinar. O Ivan Batista também fazia isso, mas era assim, não era um projeto, era uma academia ou qual era uma empresa, mas sempre colocava alguém gratuitamente. Eu tinha muito disso aí. E eu, na década de 90, trabalhei muito com projeto gratuito, lembrando que, para mim, é só para menores e carente, menores carentes. Eu dei aula no Santa Maria, no Barbante, que é a nova cidade, no Antares, dei aula no Urucânia, dei aula em Mangaratiba, na comunidade da Palha, e hoje, Itaguaí, estou dando aula aqui no Sem Terra. Não era uma... Não tinha nada a ver com o grande mestre Fada. Ah, vai dar aula para o pessoal, dá para carente. Não tinha nada a ver, não. Eu dei por mim mesmo. Aí, hoje em dia, que eu vejo muitos projetos, por isso que eu digo sempre aqui que quem fez o projeto no Rio de Janeiro, criou esse projeto no Rio de Janeiro, eu acredito que fui eu. E tinha um outro também, que era o Seu Milton. Seu Milton, que foi professor, inclusive, do Fábio Flávio Teixeira. Ele já fazia isso lá para a Zona Norte. E eu fazia mais isso aí aqui na Zona Oeste. Mas para o lado aqui de Campo Grande, né? Legal, mestre. Eu vou passar a bola agora, então, para o nosso amigo... Deixa eu falar um negocinho que o... Parece que foi o... Você mesmo comentou. Pode falar, pode falar. Você falou que de quem era aluno, quem foi formado pelo grande mestre ou quem não foi formado pelo grande mestre, o importante é frisar que esses faixas pretas, primeiro, do primeiro time e segundo time, esse segundo time, foi que deu origem a milhares e milhares de atletas vindo desse primeiro time e segundo time e depois do terceiro time do grande mestre de fada. Conta um pouco aí da personalidade do mestre, do grande mestre. Ô, mestre, coloca o telefone mais pertinho que está cortando. diretamente, assim como a gente dessa família aí. O mestre de fada fora do juízo, era bagunceiro, era bagunceiro, a dona Isélia não ficava para trás, tudo bagunceiro. A gente ia para a praia junto, eu, rapazinho, a gente ria muito, ele fazia a gente rir muito, ele contava muitas piadas, era muito legal, muito bacana, era muito agradável estar com o grande mestre de fada. E nas noitadas da casa do mestre de fada, existia um salão, existe, né, um salão lá em cima, e... Ele reunia um grupo da fada de faixas pretas que eram amigos para fazer uma seresta lá à noite, nos finais de semana, e eu sempre participava, participava de praia, participava de tudo, dessa família aí, eu estava sempre junto com eles. Então, ele, dona Isélia, gente fina demais, fora do juiz, o fada é só fazer a gente rir, era muito bacana, muito legal, muito gente fina, a Rosinha também era gente fina, o paval, filho do fada também, que chegou até a Baixa Azul, não levou à frente também, mas também gente finíssima também, e eu quero agradecer a família fada e o que eu sou hoje, como mestre oitavo grau, eu agradeço a essa academia fada, e aos meus professores também, Ivan Batista e o ouvido de Gérgio Oliveira, e o mestre Xandu também. Agora, mestre, só para completar aí, o Sandro é músico, o senhor falou que vocês faziam seresta, o senhor era melhor de música ou de jiu-jitsu? Lá na casa do grande mestre fada era melhor na música, agora ali, o pau quebrava, era desafios e desafios contra várias artes marciais, porque o jiu-jitsu era muito desafiado, então lá era pau-pereira mesmo, mas o fada não desafiava ninguém, na verdade, pelo menos que na década de 70 que eu vi, na década de 60, um pedacinho que o pessoal conta, aí não, eles eram sim desafiados, aos domingos, então, aparecia muita gente lá para fazer esses desafios, mas fora ali, o grande mestre fada, na verdade, era uma boa, era gente finíssima, muito doce, muito bacana, nas pára, era só bagunça, com o mestre fada, a gente só bagunçava, a gente só ria, a gente só se divertia, era muito divertido. Que legal. Mas, falando da brincadeira aí do Fábio, é que aqui atrás tem um violão, e hoje botei um kimono no violão, porque fizeram piada comigo hoje, o mestre Malibu, Sérgio Malibu, e falou assim, pô, nada a ver esse violão aí atrás, então, eu falei, agora vamos colocar um kimono no violão. Então, posso deixar um recado rapidamente no ar? Um recadinho? Pode falar, claro. Lógico, é porque vocês tocaram no assunto, por que que não se une, é porque eu vejo no Wikipedia aí do pessoal, aí eu ligo o pessoal, e falo, pô, mas essa história aí está errada, eu tenho aqui assinado por grandes mestres, vários mestres, vivi isso aí, e esses nomes daí estão errados, não tem nada a ver, coisa, ah, mas foi o que eles me passaram, quer dizer, pessoas que não fizeram parte, passaram para eles, a história do jiu-jitsu, e cada um conta uma história, mas eu acho que, aqui no CMJJ, eu acho que é a única, a única, é a única entidade, que é o CMJJ, que tem o pessoal do primeiro time, e segundo time, e outras tem aí do terceiro time, e alunos dos alunos, e do que eu já falei, que são valorosos, essa turma, então nós temos aí José Lopes Coutinho, que pertenceu ao segundo time, quer saber da história? É com ele, com José Lopes Coutinho, segundo time, Valdomiro Santos, vive com a gente, mais de 80 e poucos anos, do primeiro time, e tem aí o Renan Fada, então a história da fada verdadeira, de Oswaldo Fada, de Bento Ribeiro, eu digo de Bento Ribeiro, porque o pessoal também tem que saber, que existiam duas fadas, com muita honra existiam duas fadas, uma de Cascadura, que era do Humberto Fada, irmão do Oswaldo Batista Fada, e o Elin, que era o filho dele, e o Elin estava direto lá com a gente, na década de 70, fazendo os treinamentos, participando dos treinamentos, e fez parte da fada, do time da fada, também de grande honra, de lutador, desse segundo time aí. Então, existem várias histórias, então nada melhor do que contar uma história com quem tem aqui, do primeiro time, do segundo time, do terceiro time, que o restante é tudo do segundo, primeiro e terceiro time, e as histórias que eu vejo são de alunos, de alunos que ouviram falar, e muita coisa errada, muitos nomes que não batem, então eu estou sempre questionando, e aí acabo arrumando alguns inimigos aí, mas eu gosto de todos também, não tenho assim, nada contra, tá? Eu só quero ajustar a história, meu interesse é ajustar a história, porque teve gente que chegou bem depois, bem depois, bem depois, não estiveram nem perto do mestre do quadro, e contam uma história que é diferente da realidade que tem aí, documentos que eu tenho aqui. Pessoal, eu gostaria de esclarecer aqui que o mestre Jonas, o grande mestre Jonas Silva, ele caiu da live, e não estamos conseguindo colocar ele novamente, é bem possível que a gente encerre agora, sem aí ele dar o seu parecer final, que é uma pena, peço desculpas, mas para os problemas técnicos, não está conseguindo voltar, não está dando jeito aqui não. a gente precisa fechar, porque a minha bateria vai acabar também, Sandro. é, vamos, vamos para os finalmente, eu vou pedir para o mestre Vasco dar o seu parecer final aí, sua boa noite, depois para o Renan, Fábio, e a gente vai encerrar. Isso aí, uma boa noite aí para todos os ouvintes, vi aqui também muitas perguntas no outro celular, de Arlan Maia, de Marcos Henrique, feiticeiro, e entre outros e outros aí, como Hércules Batista, muitas perguntas que não foram feitas aí, e quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer ao Sandro pelo convite, ao Fábio pelo convite, muito obrigado a vocês, e obrigado aos participantes aí também. e aí e aí e aí e aí e aí e aí